Foi encontrada a adolescente que estava desaparecida na região do Itaipu, em Goiânia, depois de sair de casa para vender doces. Eu vou conversar agora com o Tenente José Eduardo de Lima, ele que está ao vivo comigo aqui para contar detalhes dessa história. Tenente, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral Manhã. O que chama a atenção é que essa menina estava aparentemente sob efeito de alguma substância quando foi encontrada, né? O que já é possível afirmar? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Então, essa ocorrência, Marcelo, começou na sexta-feira. Essa adolescente de 14 anos saiu de casa para vender as coisas dela, os produtos, e a família deu falta dela por volta de 12h30 da manhã, de sexta-feira. E já acionou o 190, nós começamos a trabalhar no caso, e só às 18h30 a gente conseguiu imagens desse comércio que ela chega e deixa a bandeja de bolo, no pote que ela estava vendendo e informou que sairia apenas para trocar um dinheiro e voltaria. E já não voltou. E começaram a chegar algumas informações, algumas até desencontradas, nós, a gente trabalhando, o serviço de inteligência do 7º Batalhão, atuando lá juntamente com as equipes operacionais. E teve uma grande divulgação na imprensa, que a gente acredita que ajudou bastante no caso. E só às 19h30, já do sábado, nós tivemos informação que ela teria sido deixada ali no Condomínio das Esmeraldas, deslocamos até o local e confirmou o fato. Acionamos a família, entregamos ela para a família, ela estava realmente bastante transtornada, não sabia falar o que havia acontecido, e a família levou ela para a UPA do Itaipu. E a partir de então ela está sendo medicada, e a gente passou agora o caso aí para a Polícia Civil para melhorar as informações aí, para ver realmente o que aconteceu com essa garota. Tenente, o senhor disse que ela foi deixada em um ponto no sábado. Se ela foi deixada, foi deixada por alguém. A polícia acredita que ela tenha sido raptada? É, ainda é cedo para a gente afirmar com certeza, mas tudo indica que... Eu acredito agora que a Polícia Civil vai melhorar as informações, né? É uma hipótese. A gente, inclusive, chegou a pensar que devido à grande divulgação na mídia, ajudou bastante e inibiu essa possibilidade de um sequestro, alguma coisa nesse sentido. E a pessoa devolveu ela lá. Ela estava muito confusa quando foi encontrada, né? Como é que ela reagiu ali no momento em que os policiais encontraram, que os policiais conseguiram garantir que ela ficasse em segurança? Então, Marcelo, realmente ela estava muito confusa. Ela não sabia falar quem havia deixado ela ali, não sabia falar onde ela morava, mas como já estava o setor inteiro sensibilizado nessa situação, logo nós conseguimos chegar até os pais dela, né? E a partir daí ficou com eles que encaminhou ela para o atendimento médico. Aparentemente ela estava sob efeito de alguma substância, tenente? Tudo indica que sim. Exames vão comprovar se ela foi dopada ou não. A Polícia Civil também acompanhando agora. Ela estava machucada quando foi encontrada? Não. Não tinha ferimento algum? Não, ferimento não. E os produtos que ela vendia, todo o material que ela estava ali, foi encontrado, estava junto com ela? Os produtos, nós localizamos eles ainda na sexta-feira à noite, às 18h30, num comércio lá do setor Itaipu, que é uma área do sétimo batalhão. Ok, tenente. Muito obrigado pelas informações.